Olá do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Lucas Blox Hard, trazendo mais um vídeo pra vocês. Esse vídeo é sobre itens grátis. Um dia eu tinha trazido o item grátis do chapéu do Brasil, né? Então, aí eu tava vendo uma ideia pra ver se eu gravo vídeo, aí eu fui ver aqui no catálogo pra ver se tinha um item bacana pra gente ver se tinha um item legal, pra gente gravar aí grátis. Aí eu tava vendo, aí eu descobri que tem esses negócios aqui, esses pacotes que eu tava aqui, eu nem tinha visto. Então... Eita. Aí, eu tava vendo aqui. Aí, eu não sei o que quantia, eu vim parando nessa página. Aí, eu fui pegar. Bora ver como são esses itens aqui. Ai, meu Deus do céu. Bora ver esses itens aqui que eu peguei. Cadê aqui? Eu ganhei uma camiseta nova. What? O que é isso, meu Deus? Será que tem calça? Não, não tem. Cabelo. Como é que fica o cabelo sem o chapéu aqui? Nossa, dá certinho. Na verdade, certinho não dá muito. Eu vou botar esse antro pra ver como é que fica. Hum, agora eu entendi. Era disso. Peraí, deixa eu ver se funciona o que eu tô pensando. Não é que funciona? Então, gente. Esse foi o vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixa o seu like aqui embaixo. E... E se inscreve no canal. E compartilhe muitos... E compartilhe meu canal pra ganhar mais inscritos. E compartilhe meu canal pra ganhar mais inscritos. E compartilhe meu canal pra ganhar mais inscritos. E compartilhe meu canal pra ganhar mais inscritos.